O Diogo estava em casa, ao lado de familiares, em uma tarde, em uma noite qualquer, como qualquer uma outra. Diogo sorria, conversava no WhatsApp, mandava mensagens. Diogo não imaginava que seria a última vez que ele seria visto com vida dentro da própria casa. O Diogo foi vítima de um crime brutal. Pessoas entraram no imóvel, sem conversar. Assassinaram o jovem de 21 anos, sem aviso prévio. Realmente uma tragédia, realmente um crime brutal. Um, dois, três, foram vários disparos de arma de fogo, todos a queima-roupa. Atiraram no rosto, no tórax, no peito, na cabeça. Ou seja, quem foi dentro da casa, foi disposto a matar o Diogo. Foram matar. Não foram conversar, não foram dar susto. Foram matar. A primeira pergunta que eu faço agora, e eu acredito que é a mesma pergunta que os meus telespectadores, você em casa, aqui em Cuiabá, você em Porto Velho, Rondônia, em mais de 130 cidades, aqui dentro de Mato Grosso, no interior da Bahia, me assistindo pela parabólica, é a pergunta que você está se fazendo. Por que entraram na casa do Diogo e assassinaram o cara com vários disparos, sem aviso prévio, sem dar uma chance de defesa? Será que ele era supostamente envolvido com algo ilícito? O crime pode ser caracterizado como um acerto de contas, como uma execução? A hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi descartada. Não levaram nada. Entraram na casa para assassinar. O que aconteceu dentro do imóvel? As imagens são fortes. O corpo do rapaz ali estirado, crivado de balas. Atenção Cuiabá, atenção Mato Grosso, atenção você no Brasil e no mundo pela internet me assistindo. A reportagem acaba de ficar pronta. Sem demora, meu querido Anderson Lobão, vem com o Tigrão, vem com o Ferraz, mirou, calibrou, dispara aqui o canhão de audiência. O dia mal amanheceu neste domingo aqui na cidade de Sorriso e a informação que nós obtivemos é que um homicídio teria ocorrido exatamente aqui neste local onde nós nos encontramos. Vocês observam que aqui está a guarnição do corpo de bombeiros, que foram um dos primeiros a chegar, a viatura dos bombeiros. Polícia civil também já está no local. E tudo teria ocorrido exatamente aqui, nesta residência, localizada na rua Harmonia, bairro Boa Esperança. O que nós conseguimos de informação é que dois elementos encapuzados chegaram aqui, arrombaram uma das portas desta residência, entraram e desferiram vários tiros contra a vítima, que nada pôde fazer e levou vários disparos. O corpo de bombeiros foi acionado, até porque a primeira informação que chegou até a guarnição é que tratava-se de uma possível tentativa de homicídio. A vítima já se encontrava sem sinais vitais, com várias perfurações, possivelmente de arma de fogo, porque segundo os vizinhos aqui informaram, ouviram vários tiros. Então a vítima se encontrava com várias perfurações, sendo elas no ombro, na cabeça, no pescoço e no braço. Então foi repassada aí a situação para a polícia militar, que é a mesma que estava em óbito, e repassada agora também para a polícia civil. Acaba de chegar a informação, a identificação dessa vítima, Diogo Luz Diniz, de apenas 21 anos de idade. A polícia civil já está lá dentro, recolhendo todas as provas, enfim, fazendo o levantamento para se chegar ao denominador comum, o que de fato teria ocorrido. Briga, usuário, devendo alguém, tudo isso nós estamos aqui no local para buscar a informação e levar até você. O que nós ficamos sabendo também aqui é que o rapaz, o jovem aí que foi executado, já tem várias passagens pela polícia, inclusive muito deles por tráfico de drogas. Aqui na casa também foi encontrado algumas porções de substância análoga à maconha e bastante dinheiro trocado. Conversando com a testemunha e esposa da vítima, ela disse que os dois estavam dormindo. Quando chegou um grupo de pessoas, ela calcula que seria de duas a três pessoas batendo na porta. A vítima, ao perceber que essas pessoas estavam arrombando a porta, ela pulou a janela. Quando ela pulou a janela, ela foi surpreendida no corredor para o lado de fora e esses agressores em posse de arma de fogo efetuaram vários disparos na vítima, sendo que a grande maioria pegou na altura da cabeça. Agora, o rapaz tem uma capivara também longa, né? Ele tem muitas passagens, são inúmeras passagens e a grande maioria das passagens são tráfico e associação ao tráfico de drogas. Portanto, é isso. Cidade de Sorriso, norte do estado de Mato Grosso, final de semana, marcado por execução. As imagens são de Douglas Calisto. Eu sou o Joca de Souza e lembre-se, precisou? Me chama que eu vou! Olha, esse caso é um grande mistério. Por que assassinaram o cara dentro de casa? O corpo dele foi encontrado ao lado do imóvel, isso na minha querida e amada cidade de Sorriso. Ele tinha só 21 anos de idade. Sabe o que eu lembro? Do conselho de mãe, né? E um ditado popular que se encaixa perfeitamente a esta situação. Se conselho fosse bom, não era dado, né? Era vendido. Algumas pessoas acabam deixando entrar por um ouvido e sair pelo outro. A mãe cria o cara, fala, meu filho, não se mete em algo errado. Meu filho, não faz isso com a tua vida. Vai fazer alguma coisa diferente, vai trabalhar, vai estudar. Aí muitas vezes o cara acha que é dono do próprio nariz e fala, não mãe. O quê? Não, o quê? Ah, sou dono do meu nariz. É, é o que eu me governo. Claro que eu não posso fazer o juízo de valor aqui. Não sou juiz pra julgar. Mas neste caso, o crime foi um grande acerto de contas. O que ele fez pra quem matou, meu amigo? Ah, isso só depois de uma investigação. Nós vamos continuar apurando. Vamos continuar lado a lado com a polícia. E qualquer atualização, qualquer novidade, o meu querido Joca de Souza vai trazer no programa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.